E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play cooperativo de Don't Starve Together. Tô aqui com o Neto. E aí, Neto, beleza? E aí, Metal Bear? Beleza, beleza, pessoal? Beleza, de boa. A gente tem muito trabalho pela frente, né, Neto? É, que assim, como o Metal falou, o jogo é cooperativo, mas o Metal coopera e eu... Você destrói, né? Mas, pra ser honesto, sei que tinha construído os baús e construído a maior parte das panelas. Então eu vou deixar você... Tá, vamos dizer que você dá direito de tocar fogo em tudo, né? É. Tá, eu vou construir alguns baús aqui. Uns dois. Vou pegar umas graninhas aqui, que eu tô sem, e uns galhinhos também, porque vai precisar pra reconstruir. Mas acho assim, o que mais vai fazer falta são as glândulas, viu? É. Inclusive, eu até achei uma aranha aqui, vou dar umas porradas nela. Pra ver se ela dropa alguma. Cara, eu tô com lag. Lag? É, eu não tô vendo os golpes entrando na aranha, não. Será que é... Internet? Não sei. Ah, onde que eu tava refinando coisas? Pedra cortada. Tá, vamos lá refazer tudo, então. Tá, aonde que tá a comida? A panela? É, achei já. É, comida. Vamos fazer duas de cá. Você precisa de pedra? O que que você precisa? Eu tenho umas pedras aqui. Não, eu tô sem... Não preciso de muita coisa, não. Não preciso de nada, na verdade. Eu cortei pedra o suficiente, já fiz duas panelas. Acho que você é mais duas. Eu vou... Eu tinha feito algumas planks aqui. E a gente tá pegando... Cadê, cadê, cadê? Boa noite. Estrutura, deixa eu fazer mais um baú. Vou fazer mais um aqui também. Tô inconscientemente deixando eles mais separados. Ai. Ai, de vida. Vou fazer um aqui embaixo. É, e eu vou precisar de comer alguma coisa também. Cara, eu vou fazer um remédio aqui pra você. Como é que tá teu HP aí? Subiu bastante. Eu tô com 52. Não tá o ideal não, mas... Você tá com quanto, falar nisso? Eu tô com 22. Ah, então faz pra você. É. Tem cinza aí? Eu tenho bastante. Vê umas aí, por favor. Sure, volto aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Eu não tô te dando, não. Ah, sua. É, sem espaço. Ai, cara. Peraí. Afasta esses bichos aqui. Ai, ai, ai. Tocha, 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 tocha. Ah, afasta com a tocha. Eu não tenho nenhuma tocha. Falar nisso. Deixa eu fazer um aqui. Esse bicho aqui apaga o nosso fogo. Aham. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. É só chegar perto mesmo ou precisa atacar? É, não. Só ir em direção dela que ela vai... Tá. Ela vai afastando. É... Tá. Você me deu as cinzas dela, né? Não, eu tava... Eu só precisava de duas. Eu te dei metade das minhas. Eu tinha 18. Eu tenho 18. Apaga metade é control ou é shift? Control. Shift passa pra... Backpack. Ah, é verdade. Falar em backpack, eu tô sem tronco. Isso não é aceitável. É, na verdade, eu tô com falta de alguns recursos básicos aqui também. Tipo madeira, galho. Você quer... Eu já ia falando que você queria plantar mais árvore, mas... Tem a impressão de que você não vai estar muito afim de plantar tanta árvore assim. Ah, tem um bocado aqui. Eu vou lhe cortar algumas e vou... Vou aproveitar e pegar uns... E eu tô guardando algumas coisas. Nossa, velho. A comida realmente tá caindo muito, muito rápido. Tá. E eu tô com a minha última almôndega aqui. Eu tenho mais uma e um ratatouille. É. Falar nisso, eu tinha... Ué, eu tinha feito uma... Não, sai. Eu tinha colocado... Não dá pra colocar semente. Você tem alguma coisa pra... Melhorar a nossa comidinha ali? Que tá faltando só dois ingredientes pra fazer... Alguma coisa de útil. Ah. Eu tenho umas frutinhas aqui. Numa das panelas tem carne ali. Se você quiser colocar alguma coisa lá. Eu vou cortar umas mamoneiras aqui e levo aí pra gente colocar também. Quer dizer, se eu tivesse dropado alguma. E eu tô guardando algumas coisas aqui. Corda. Ah, semente. Opa, tem aranha aqui embaixo, ó. Vamos ver se eu acho umas glândulas com elas. Acabou as aranhas? Não. Ah, certo. Esse ninho aqui é nível 2. Vai sair uma aranha mais forte. Volta aqui. Volta aqui. Ai. Ó, uma glândula. Ó, uma glândula aí. E seda. Tem um coelhinho ali. Dando sopa, mas não vai dar pra fazer muita coisa não. Será que tem mais alguma aranha dando sopa aqui? Tem mais duas. Duas? Aham. Ah, deixa eu... Vou dar o agro nelas aqui pra cima. Equipar minha armadura. Se eu tiver com sua armadura, eu vou equipar. Hum, cara. Ai, tá caramba. Corre, 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 corre. Corre. Será que irrita? Corre, corre. Vale a pena matar uma delas, não? Tentar matar uma delas? Pior que são três. Ela salta sobre você. É, mas se uma dela... Ó, essa aí... Ai. Ó. Ela droppou carne, monstro. Caraca. Vamos lá. Ó, mais uma glândula. Beleza. E... Tá ficando de tarde. Deixa eu ver se tem mais alguma aranha normal aqui. Tem mais uma normal. Acho que eu vou... Mais uma? Inclusive, tem uma glândula ali embaixo. Opa, aconteceu de um taranha aí. É, legal. Pega a glândula aí que eu atacar. Ai, peraí. De caraca, saiu outro. Ai, 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 ai. Ah, merda. Fica. Fica. É, quando a gente ataca de dois, eu acho que ela fica mais... É, ela mata rápido. Ela não tem chance de reagir, né? É, ela fica meio perdida na vida. É... Beleza. Tá, a sanidade tá ali embaixo, pra variar. E... Aqui, no... Na primeira panela da esquerda aí, quando você subir, dá pra você colocar algumas coisas. Eu vou fabricar mais algumas daqueles negócios de remédio. Ah. Tá, eu vou cortar mais umas árvores aqui, pra levar umas mamonas. E aí a gente adiciona ela nas comidas que tiver aí. Tá. Você tem algum remédio com você? Pronto? Não, tem não. Mas eu tenho uma glândula aqui. Ah, ótimo. Não dá pra você fazer mais uma, né? Cara, pá, vale a pena fazer agora? É bom. Sim. No seu caso, eu não sei, né? Porque você é o cortador de lenha, mas... Pra mim é bom, porque sempre dá uma madeira a mais quando eu corto uma árvore. Ah, tá. E limpa também, né? Eu tiro os troncos do chão. É, eu simplesmente espero eu virar... Castor e coma. Placa. Deixe sua marca no link, se não, obrigado. Vou fazer umas comidas aqui. Piso de madeira. Ó, já vi um negócio aqui bacana pra você. Por quê? A última estrutura. É um baú de escamas. Um recipiente à prova de fogo. Opa! Isso não tem graça, né? Pra que eu ia criar um baú que eu não posso tocar fogo? Como é que tá a sua sanidade aí? Tá caindo, 68. Mas tá gerenciável. Deixa eu pegar meu machado, que eu tanto amo. E cogumelo verde cozido. Ah, esse cogumelo verde, onde você encontra ele? Ele só aparece quando tá tarde. Ah, é tipo uns brotinhos, né? Isso. Uns ovinho no chão. Isso. Aí quando fica tardezinha, ele resolve dar as caras. A gente tá falando de noite já. Tá. Tá. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer antes da próxima excursão? Ó, tem mais almôndega aqui. Você tá com quantas? Tô com uma aqui. É, deixa eu te dar uma delas. Você tem quantas? Tá aí no chão. Eu tenho uma almôndega e um ratatouille. Com 89 de comida. Lanista, deixa eu equipar a tocha, porque provavelmente... É, na verdade, vou esperar. Senão, vai gastar. Cara, isso é ruim. Tem umas flores aqui, ó. No baú? É, se você comer, elas recuperam um de vida cada. Eu guardei aí por causa... Pra casa de sanidade, né? Caso de sanidade fique péssima. É, esse negócio você tem que escolher entre a armadura e a mochila é ruim. Mas assim, a gente pode ficar... É, deixar a armadura pra situações extremas. O problema é lembrar de usar a armadura. Eu sempre deixo ela na mochila, né? Então, quando eu equipo a mochila... Ah, na mochila? Eu sempre volto. Mas... Você deixou a cinza aqui no baú? Ah, deixei algumas. Deixa eu deixar mais. Você fez a segunda... Remédiozinho? Não, vou fazer agora. Seu HP tá aí, tá bom? Meu HP tá 49. Tá gerenciável também. Pega o meu, então. Não, eu tenho um cura cicatriz. Calma. Ah, tu tem? Já tinha. Vou te dar de volta. Eu tenho dois, na verdade. Você tá com quantos de vida? Aqui meu personagem é mais resistente, né? Tá com 65 agora. Tá. Bora explorar? Bora. Vamos atrás de comida, porque... Pra onde? Achei o trem. A gente tinha usado... Não. Tem um buraco de minhoca ali, né? Pra onde? Pra leste. Completamente pra leste. Um pouco pra baixo, assim. Pra você olhar no mapa. Ah, sim. Achei, achei, achei. Quer ir lá dar um pulo nele? Uai, a gente pode dar uma olhada. Ah, beleza. Vou pegar mais um coelho aqui. E... Tem uns itens aqui que melhor é pra eu ter guardado. Ah, falar nisso é a geladeira, né? É... A gente precisa de engrenagem, o que mais? Deixa eu ver aqui. Engrenagem em ouro e pedra. Acabei de me tocar que eu podia ter guardado algumas sementes pra colocar de isca pros coelhos. É, eu tenho uma semente aqui, ó. Vai colocando embaixo dos... A armadura acabou de pegar uma. Ó, duas aqui embaixo. Quando você chega perto, aparece o nome isca ou aparece... Aparece. Aparece isca. A semente tostada não serve. Ah, tá. Bom, eu tenho bastante carne aqui, caso você não vai comer carne crua, é sanidade. Cara, a fome realmente tá baixando muito rápido. É... Deixa eu comer mais alguns troncos. Mas... O que a gente faz da vida, hein, chardinho? A gente tem que preparar pro inverno, cara. Cadê o resto dos troncos? Inverno é uma situaçãozinha complicada. Uau, você encheu uma aqui de coisa. Ótimo, mais coelho, velho. Bom, comida, a gente tá, pelo menos, tá tendo bastante aqui. Era bom a gente fazer uns pratos, né, pra gente poder explorar por mais tempo. É, eu tô com quatro de... De carne aqui. Quatro de carne, você falou que faz aquela super comida? Não, acho que tem que ser... Essas carninhas aí eu acho que não faz, não. Tem que ser, tipo, carne de... Os bifões lá, sabe? Diferentes. Não, não lembro. Mas eu acredito em você. Obrigado pelo voto de confiança. Deixa eu... Nossa, velho, você plantou muita árvore mesmo. Plantei. Tem um banquete aí pra você. É, deixa eu... Cortar algumas, apesar de que não vai... Elas não tão maduras ainda. Mas, pelo menos, pode ter alguma coisa pra comer, porque... Tá, faltam cinco dias pro inverno. Quer dizer, supondo que a gente esteja no outono. É, se o reloginho estiver funcionando... Tá, vamos. No inverno... A gente vai ter alguns problemas. É, não cresce fruta. Se eu não me engano, as mamonas também não caem. Então, vamos... Os coelhos permanecem. Coelho ainda tem no inverno. Ó, tem umas árvores ali... É, pro sudeste, onde você tá. Que tem mamona. É, ali eu meio que cortei todas. Então, não tem mais. Vou descendo aqui um pouco mais. Eu peguei duas frutinhas só. Uma coisa interessante da gente fazer era sair também... É... Tirando essas moitas de... De berries, né? De frutinhas e plantar perto da base. É uma coisa bem... Bem útil. Ah, verdade. Mas ela tira com a pá. É, com a pá. Só que a gente tem que ter fertilizante, né? Depois que planta ela. Verdade. Olha, achei um altar aqui. Na verdade, a gente já tinha achado, né? Já. A gente tem que trazer o martelo aqui... E quebrar essas cabeças de porco. Elas dão mesmo? É, a cabeça de porco... Dropa a bundinha do porco. Oi? Exatamente. E é boa. Dá pra fazer a gente fazer casa de porco. Dá pra fazer um capacetezinho bom também. Beleza. Ah, tem umas berries aqui. Você está bem? Sim, eu estou bem, Lúcio. Obrigado pela preocupação. Você está bem mesmo? Sem chance de... Virar um estilo gigante. Cara, essa chance aí vai... Ah, tem um peru aqui. Ah, escondeu não muito. Tem uma aranha aqui, ó. Nossa, porrada, né? Várias. Caramba, meu capacete quebrou. Glândula. Deixa eu fazer outro. Uau, como que o seu capacete já quebrou? Você está lutando demais, velho. É. E eu preciso de ouro para fazer ouro. É, eu larguei meu ouro todo lá em cima. Não, deixa eu voltar lá. Cara, minha fome está baixando igual louco. Tá, ué. O negócio está diferente. Acho que os desenvolvedores resolveram complicar um pouquinho mais nossa vida. Como se já não fosse complicado o suficiente, né? Ainda mais jogando comigo, né? Mas eu também dou umas nubadas às vezes. Ah, tem um cogumelo. Ah, um cogumelo azul. Tá, está ficando de noite. É, prepara uma tocha aí. Eu já estou com uma aqui na... Eu tenho que comer alguma coisa. Eu tenho a môndega aqui, tu quer? Eu também tenho. É a minha última, na verdade, mas... É, a minha última também. Mas assim, eu peguei muita coisa. Eu estou com cinco berries, uma cenoura, cinco... É, eu estou com bastante berry. Se tiver carne lá sobrando, dá para a gente fazer um bocado de môndega. Eu tenho quatro carnes aqui. Ah, não, dá para fazer quatro. A môndega faz com quantas carnes? Uma. Uma só? Uma. E qualquer outro alimento. Ah, é, é. Ah, anoiteceu, anoiteceu. Se você deixar duas... Vem na hora que deu fome... Ai, meu Deus. Minha... Minha tocha está acabando muito rápido. Achei um pouco aqui, eu estou só ouvindo ele. Acho que ele está brigando com as aranhas. Você está... Ah, para o norte, beleza. Deixa eu ir para o rumo. Nossa, velho, a fome está caindo muito rápido. A minha também. Toda hora eu falo isso, mas assim... Toda hora eu fico chocado. Ai, meu Deus. O que? A areia me acertou. Ai, tem muito. Vem aqui não. É, estou... Estou ligando. Deixa eu eliminar um pouco aqui. Uau. Ah, uma areia só. Comecei, né? Ó, matei ela com fogo. Ai. Ai, ela comeu carne demais. Comeu a carne dela. Isso é um carnívoro. Ah, volta, volta, volta. Pega, pega, pega. Vai, pega, pega. Ah, merda. Peguei, peguei. Pegou? Ah. Ele ficou... Isso, essa é o foguinho, né? Apagando aí o fogo. Volta, volta. E a gente tem duas. Eu não posso nem... Tem muito, na verdade. Eu posso tacar a tocha na cabeça dela. Eu vou depender da sua... Ué, o que que é? Carne de monstro assada. Aí já saiu assada. Já saiu assada. Cara, gostei dessa luz aqui. Pelo menos deu pra... Bora. Vou dar um up aqui. Tá, deixa eu usar um remedinho. Quanto você está de vida? Estou com 48. Mas eu tenho três glândulas aqui. Dá pra... Eu tenho um bocado também. Eu tenho mais duas. Vamos voltar pra base fazer a comida? Vamos fazer algumas carnes. É. Opa, carvão. Vai, carvãozinho. Tá, espero que esse fogo não chegue na... Do jeito que a gente está com fogo. Eu já ia comentar isso. Uma vez eu fui colocar fogo em uma arvorezinha, cara. Eu incendiei um bioma quase inteiro, mano. Olha aqui. Mais rastros do chardique por aqui. É normal. Cara, vamos plantar as mamonas. Porque aproveitar que a gente tem bastante berry. E não tem fertilizante pra fazer mais... Mais plantaçãozinha de berry. Porque a gente planta as mamonas pra poder ter mais mamonas. Depois. Uma outra maneira de conseguir fertilizante é deixando as coisas estragarem também. Cara, eu posso deixar uma carne de monstro, baga e carne normal? E mais frutinhas? Cara, no Don't Stave, se você colocar... No normal, né? No Don't Stave normal. Se você colocar uma carne de monstro e três frutas, o que for, vira almôndega também. Ah, então deixa eu colocar três frutas. Vou fazer aqui também pra você dar. Ué, eu tenho dois material de pesadelo. Por que que eu peguei isso, gente? Só pra diminuir minha sanidade? Eu suponho que isso diminua a sanidade. É... Vamos encerrar já? Bora. Olha isso, é a mamona. É. 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 É, a mamona. Eu já ia falar panela de barro, porque eu passei o nome assim, panela de barro. Bom, mas é isso aí, galera. A gente vai encerrar por aqui. A gente tá preparando aí pra fazer alguma viagem maior, né? Pra gente explorar mais. Porque a gente precisa muito de achar fertilizante, a gente precisa muito de achar engrenagem, fazer geladeira. Precisa achar um bocado de coisa pra preparar pros maiores desafios que vão vir por aí. Tá não, Neto? É, exatamente. E lembrando que o inverno tá... O inverno está pra chegar, né? É. Então, é uma estação difícil e que a gente precisa se preparar pra ela. Deixa eu dar algumas mamonas aqui pra você, eu acho que deu. É, mas é isso aí, galera. Vamos encerrar o episódio por aqui. Como sempre, continue acompanhando nos nossos dois canais. E a gente se vê, a gente joga mais no próximo episódio. Falou! Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.